Fala aí galera, beleza? Aqui é o Bivis. Estamos aí com mais um Gameplay no canal e dessa vez com Dragon Ball Xenoverse 2 para PC. Quem puder deixar aquele like no vídeo aí, eu agradeço muito porque ajuda muito a gente. E quem está vendo o vídeo aí pela primeira vez, se quiser se inscrever, se inscreva porque através da sua inscrição a gente continua o nosso trabalho aqui trazendo gameplays e vocês continuam tendo novidades no canal. Vocês estão vendo que eu estou voando aqui na cidade de Toki Toki. Em Dragon Ball Xenoverse 1 você não conseguia voar, então você tinha que andar. Isso se tornava muito irritante no jogo porque você precisava ir lá do outro lado comprar alguma técnica, alguma coisa e você demorava porque o personagem é nesta velocidade que vocês estão vendo. Felizmente nesta versão de Dragon Ball foi feito um veículo, olha só, se aperta X já está disponibilizado para você usar. Apertou X e ele desligou ou voando, mas voando você não vai conseguir já de começo do jogo. Você vai progredindo ali e conforme você sai da posição, digamos assim, recruta de patrulheiro, você consegue voar no mapa. Vamos dar uma olhada aqui nas minhas configurações gráficas, só para vocês terem uma noção de como está configurado. Está em Quad HD, tá? Tudo que o jogo me deixa optar e colocar no Ultra, eu coloquei. As maiores opções, o máximo que chega é alto, a única de Ultra é o redimensionamento. Então, bora lá. Vamos fazer uma batalha offline aqui. Eu joguei um pouco aí o modo história do jogo e com isso eu abri alguns personagens para o vídeo ficar melhor, né? Porque no comecinho do jogo ali é muito pouco a quantidade de personagens. Tipo, é só os padrões mesmo, o Goku, a primeira versão, o Gohan pequenininho, o Pico, o Teixin Han, o Vegeta e por aí em diante. Aqui vocês estão vendo que eu abri bastante personagens até, bastantinho. E uma coisa boa desse Dragon Ball, né? São mais de 40 personagens, então é bem mais que a primeira versão do Xenoverse. Vamos para uma luta clássica aqui. Goku, óbvio, né? A luta contra o Freeza. Goku contra o Freeza. Freeza full power. Claro, né? O planeta Andamanca destruído. Tem que ser, né? Impossível quem vai jogar Goku contra o Freeza e não vai ser nesse mapa. Uma coisa chata, né, galera, é que A dublagem não chegou desta vez em Dragon Ball. Uma pena que a dublagem do PDR não tenha vindo. Seria muito foda, cara. Jogar esse jogo com a dublagem. Claro, com os dubladores originais, né? Seria muito tesão. É, uma coisa que eu percebi aqui contra o Dragon Ball Xenoverse 1. No Dragon Ball Xenoverse 1, Em alguns mapas, o gráfico está muito melhor. Eu digo assim, o gráfico dos objetos ali, do fundo, do mapa e tal. Esse, um exemplo desse planeta do Namek aqui. Cara, a qualidade de gráfica da imagem desse planeta no Xenoverse 1 está bem melhor, cara. Parece que está mais vivo. Eu vou colocar nesse momento aqui, metade da tela Xenoverse 1 e outra metade Xenoverse 2. É, Goku contra a Freeza normal. Vocês vão ver aí o que eu estou dizendo, né? E mandem suas opiniões aí. Para mim, na minha opinião, está melhor a qualidade do gráfico, da paisagem ali do fundo, no primeiro Xenoverse. Uma coisa bacana deste Xenoverse 2. Contém mais combos. Tem uns combos muito bons, cara. Tipo, tem um que você termina com o Kamehameha no final. E outra coisa bacana também... Calma aí, deixa eu me livrar dele para eu não poder fazer. Ah, Cacilda. Sai daqui. Quero me transformar, seu bicha. Ae, agora vai dar tempo. Não deu. Cacilda. Ae. A coisa bacana é que eles deixaram um pouquinho mais de tempo para a transformação. Tem mais efeitos ali na parte da transformação do S.P.S.E.L.G. Pelo menos nessa versão 1, a única que eu vi. Fora os combos e também, ó. Já capricharam mais aí nos efeitos do Kamehameha. Os efeitos gráficos ali estão bem melhores. Oh, seu bicha, meu. Eu te pego. Agora já era. Nossa, que julgou aí. Só que também, em contrapartida, a destruição do mapa do jogo não está legal. Ele destrói ali por alguns segundos e depois volta ao normal. Seria bacana se essa destruição de mapas continuasse, né? Vou botar aqui na seleção de personagens. Vamos pegar outro aqui. Seria muito bacana isso, cara. Deixa eu ver com quem que eu vou agora, cara. Vou com o Vegeta. Contra o irmão do Freeza. Bora lá, então. Vamos ver aqui um mapazinho. Mais classicão também, esse aqui. Desertão, bem loucão. E uma outra novidade boa desta versão do Dragon Ball. Quando você vai jogar localmente contra um outro oponente no seu mesmo console ou computador, com o controle 2, no caso, você tem mais mapas. Não é só aquele mapa da... Ah, aquele mapa lá da competição, porque se você sair fora do ringue, você perde. No Xenoverse 1 era só aquele mapa. E agora, no Xenoverse 2 tem pelo menos 7 mapas, se não me engano. E isso é bem bacana. Se você quiser jogar aí contra o split screen aí com o seu amigo, você consegue em outros mapas. Até porque naquele primeiro mapa era muito irritante. Oh, eu errei o fome aqui. Cara, é... No modo campanha do jogo, você luta contra o irmão do Freeza. Bem no começo ali da saga Freeza. E tipo, foi foda matar esse desgraçado, velho. Foi muito foda. Eu esqueci pra matar ele. Foi muito apelão, cara. Não é mesmo. O Vegeta já não é mais aquele suportão, né? E outra coisa também que falta faltando, tá deixando aquele gostinho de quero mais nos jogos do... da saga Xenoverse, né? A gente vai jogar assim. Opa! Toma, seu otário. É... Nossa, errei feio aqui. O que é que é? É a questão da disputa de poderes, né? Você solta o Kamehameha, um Galee Kamehameha, e você não consegue disputar ali pra ver quem vai... se dar ou vai ganhar, né? Isso é bem paia. faz tempo que não tem essa... essa... como é que eu posso dizer? Esse tipo de... de disputa. E é uma coisa que... é marca registrada do Dragon Ball, cara. Pô, Goku solta o Kamehameha, Vegeta solta o Galee Kamehameha, os caras lá disputam e... normalmente, né? Goku ganha, né? Não sei porquê. Mas, tipo, é uma coisa... foda, porque... não tem no jogo. Deixa aquele... Pô, podia ter. É foda isso, cara. Eu acho que é uma da... tirando a destruição do mapa, é uma coisa que teria que ter prioridade. Os produtores falam que... Pô, mas... não tem como a gente fazer isso porque é um jogo cooperativo. Como é que vai disputar poder entre três personagens? Pô, cara, se você quiser, dá pra pôr, meu. Dá pra pôr. Bloqueia, pô. Quando... Sei lá, quando você for jogar... Perdi pro irmão do Freeza, que bosta. Quando você for jogar um contra um, dá pra você usar. Agora, se você estiver lá jogando com mais personagens ali, com um modo cooperativo, aí tudo bem. Aí a gente entende e tal. Não tem como ter mesmo. Pô, eu solto o Kamehameha, meu amigo solta o Kamehameha, o outro solta o Kamehameha, daí o inimigo lá eu solto o Kamehameha os três disputar. Não tem como, né? Mas tipo, um contra um ali poderia ter, cara. Poderia ter. E até porque eu tenho o Xenoverse 1, né? Nunca joguei cooperativo, cara. Eu sempre joguei sozinho. Até porque Dragon Ball eu acho mais da hora você jogar sozinho. Com quem eu vou agora? esse carinha aqui é uma bosta pelo jeito. Nem vou com ele. Gohan eu tenho ele bem frecote assim mesmo. Tá, eu vou com o Goku de novo, só que agora eu tenho que dar uma surra nesse mão do Freeze aqui, cara. Vamos ver aqui. Esse mapazinho aqui. É, mas eu tô gostando da jogabilidade do Xenoverse 2, cara. Tá bem melhor que o Xenoverse 1. Tem mais combos. Tá mais rápido ali o gameplay mesmo. Tá bem bacana mesmo. O gráfico em alguns mapas eu senti que o Xenoverse 1 tá com a qualidade melhor em gráfico. Mas a jogabilidade estando boa dá pra dar um descanso. Eu acho que se tivesse um modo de destruição do cenário aí nossa, show. Show mesmo. O que tá faltando pra esse Dragon Ball ficar fodástico? Tipo, melhor que o Tenkaish 3, cara. É ter a destruição do cenário ter a disputa de poderes ter a dublagem de TBR tendo isso em mais personagens, né? Tendo isso, cara não tem outro jogo pra bater. A jogabilidade desse jogo do 2 aqui tá muito bom, cara. Tá muito bom mesmo. Eu acho particularmente até melhor que a do TKH3. Galera mete o pau em Xenoverse. Mas eu não tenho mesmo porque, ó poderia colocar mais personagens. Poderia. Tanto é que nesta versão tem mais. Mas eu ainda digo que meio que é uma DLC do primeiro Xenoverse. Eu joguei o modo história aí por meia hora mais ou menos uma coisa assim um pouquinho a mais. Eu cheguei até a saga do Frieza terminei a saga do Frieza ali porque tem um mapa só até aquela parte filho da mãe fodeu seu otário e tá como se fosse uma cópia cara do Xenoverse 1 porque é a mesma coisa tem alguém tentando mudar a linha do tempo do Dragon Ball eles não inovaram a inovação deles foi simplesmente colocar uma maçã tipo uma maçã um negócio que eles comem ali que dá mais poder e dentro da história do Dragon Ball tipo a saga do Frieza por exemplo você tá lá lutando com o Frieza e aparece o irmão dele junto é isso a inovação deles colocar personagens de outras sagas junto com a saga que você tá tentando recuperar a história tipo pra mim tá bom uma outra história tá mas sei lá faltou inovação e isso torna o jogo como se fosse uma DLC simplesmente isso mas como eu sou um fã pra caralho de Dragon Ball eu não ligo eu vou jogar eu vou zerar não tô nem aí quando eu zerar esse jogo vai ter gameplay e eu jogando todos os personagens no canal e que dá eu faço até live disso sem zoeira transformar em Shoyed morre morre filho da mãe velho pelão demais esse irmão filho tá acabando o time já não a sua bicha qual é cara não tô só atacando mais rápido e vai acabar o time perdi vou perder por ah quem ganhou af perdi que saco velho não vou tentar não vou tentar tá me tirando esse irmão do Freeza eu tô encacutado com esse irmão do Freeza eu tô de cara com ele desde o modo histórico que eu joguei cara que eu tava jogando pô demorei pra matar essa desgraça velho eu tive que usar a cápsula lá pra recuperar a energia pra matar ele não sei não sei sério mesmo irritando já esse agora tá fudido agora baixou o espírito dragobal Z aqui alma Z aqui do do Bivis velho que noção ah ficou no apelãozinho do poderzinho vem cá ah puta puta ah é assim é olha só cara muito apelão uma coisa do Xenoverse 1 é que essa versão do Goku que lutou contra o Krisa do lendário super saiyajin no Xenoverse 1 você tinha pegou no combozinho você tinha aqui quando você pegava os poderes mais fodões aí pra atacar o seu oponente na primeira versão você tinha Jink Dama cara simplesmente isso uma super Jink Dama ali que você poderia atacar e no Xenoverse 2 eles retiraram ela e colocaram apenas o super Kamehameha cara se ficasse essa destruição olha só velho ele sumiu e apareceu atrás de mim bicha uma coisa bacana também deixa eu distanciar aqui e mostrar pra vocês ah caí não vai dar pra mostrar vou ter que fazer esse cara voar pra não poder mostrar pra vocês aqui é muito apelão velho ah se me pegou bonito acho que aqui dá levanta ó levanta as paradas ali as pedras tudo aqui isso não se eu não me engano não tinha no Xenoverse 1 se eu não me engano galera não lembro mais de cabeça já zerei o jogo faz tempinho não tô lembrado transforma logo vem cá agora vem cá agora agora eu tô apelando o bagulho aqui pode cana 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 ai caraca cara tapei bonito daquela ali cara ia me foder bonito vem cá 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 vai acabar o time droga vem de novo só falta ei eu disse galera esse é o único carinha aqui que eu tô me ferrando cara esse irmão do Frieza bom esse foi mais um gameplay do canal espero que vocês tenham gostado Dragon Ball Xenoverse 2 qualquer dúvida sobre o game manda aí nos comentários ah e quem não participou do grupo no facebook do canal tá na descrição do vídeo dá uma passada lá participa do grupo através do grupo a gente manda notícias do mundo dos games hardware até preços aí de peças de computador que estejam valendo a pena e dicas e ajudamos vocês também pelo grupo vive desligando espero que tenham gostado até mais galera falou falou tchau 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 tchau